Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto saber os detalhes desta tarde com Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. E o presidente exercício Michel Temer já seguiu para São Paulo, onde passa o fim de semana sem compromissos oficiais. Na segunda-feira à tarde, aqui no Palácio do Planalto, Temer e a equipe econômica recebem os governadores para discutir a renegociação da dívida dos estados com a União. Isso ocorre praticamente dois meses depois do Supremo Tribunal Federal dar um prazo de 60 dias para que se chegue a um acordo em relação a essa questão. Antes disso, o Supremo Tribunal Federal concedeu 11 liminares, que são decisões provisórias, a 11 estados, permitindo a eles que utilizem a metodologia dos juros simples no pagamento da dívida com a União, o que não ocorre desde o final da década de 90, quando o então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, federalizou a dívida dos estados e impôs como pagamento os juros compostos, que são juros sobre juros, também utilizados pelo sistema financeiro nacional em todas as operações que envolvem tanto pessoas físicas quanto empresas. O argumento dos estados é que as contas públicas estaduais estão estranguladas por conta na queda na arrecadação e também por conta disso está cada vez mais difícil efetuar o pagamento da dívida pública com a União através da metodologia dos juros compostos. A equipe econômica do governo federal tem uma proposta, alongar a dívida dos estados em 20 anos e estabelecer um cronograma de 18 meses. No primeiro mês, os estados não pagariam nada à União e essa alíquota seria recomposta de forma gradativa até o 18º mês e nesse 18º mês chegaria a 100%. Os estados têm uma contraproposta, suspender imediatamente o pagamento da dívida pública por dois anos, 24 meses. É por isso que essa reunião vai ocorrer nesta segunda-feira à tarde aqui no Palácio do Planalto para se tentar chegar a um acordo que seja satisfatório tanto para o governo federal quanto para os estados. O que a equipe econômica do governo do presidente Michel Temer não quer é que o Supremo Tribunal Federal estenda esse benefício aos 26 estados e ao Distrito Federal porque caso isso ocorra, segundo cálculos da equipe econômica, a perda de arrecadação para o governo federal até 2028 seria de R$ 403 bilhões. Agora passando da economia para a educação, ontem o Fundo de Financiamento Estudantil anunciou a abertura de 75 mil vagas no FIES para estudantes no segundo semestre deste ano. Vamos acompanhar agora na reportagem da TVNBR. A estudante Aline Rocha está no terceiro ano de jornalismo numa universidade particular de Brasília. Ela tem uma bolsa de 50% financiada pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As taxas de juros são muito pequenininhas, então dá para a gente, depois que eu me formar, por exemplo, ter a chance de eu quitar a minha faculdade de uma vez, assim, quitar a dívida, então eu acabei vendo que ele é bem vantajoso. Uma portaria assinada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto vai permitir que mais estudantes possam financiar os estudos. O FIES vai oferecer 75 mil novas vagas para o segundo semestre deste ano. O investimento é de R$ 450 milhões. Depois da equação que resolveu os principais problemas orçamentários e financeiros do Ministério da Educação, vale destacar que do corte de cerca de R$ 6 bilhões, pouco mais de R$ 6 bilhões que foi praticado pela gestão anterior, o presidente Temer tinha tomado já a decisão e já foi anunciada publicamente de repor algo em torno de R$ 4 bilhões e R$ 700 milhões, o que permitiu a continuidade das políticas públicas, inclusive a oferta dessas 75 mil vagas. A principal mudança nas regras do FIES para este segundo semestre é a elevação do teto de renda para conseguir o financiamento. Antes, o candidato teria de ter, no máximo, uma renda bruta mensal por pessoa na família de dois salários mínimos e meio. Agora, essa faixa de renda passou para três salários mínimos. O que permitirá que mais beneficiários e de famílias que precisam do FIES possam ser atendidos. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que a educação é uma prioridade em seu governo. Eu quero cumprimentá-lo, meu nosso filho, por essa iniciativa, por essa belíssima fórmula encontrada que amplia a ideia de que nós estamos voltados para privilegiar a educação. Espero que você não pare por aí e, na verdade, amplie ainda mais os trabalhos da educação, que nós sabemos que isso é fundamental para o país. As inscrições do FIES vão de 24 a 29 de junho. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem a partir de 2010 e alcançado uma média de 450 pontos, além de não ter zerado a redação. E termina hoje o prazo para os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do SISU aderirem à lista de espera. Os convocados devem fazer a matrícula no dia 23 deste mês. Por meio do sistema de seleção unificada, os estudantes que fizeram o Enem têm acesso a vagas em instituições públicas de educação superior. Esta edição do SISU contou com quase 900 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br O governo vai enviar ao Congresso Nacional uma revisão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. A afirmação foi feita pelo ministro do Planejamento durante a audiência na Câmara dos Deputados. A LDO diz como deve ser elaborado o orçamento anual e traz a lista dos gastos mais importantes e também as metas do governo. O governo vai enviar ao Congresso Nacional, nas próximas semanas, uma revisão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias com mudanças na meta fiscal e na previsão de indicadores econômicos para 2017. O projeto atual, enviado em abril pelo governo afastado, autoriza déficit primário de até 65 bilhões de reais e prevê crescimento do produto interno bruto em 1%. Na revisão da LDO, o governo vai excluir a previsão de arrecadação com a CPMF. O projeto que recria a contribuição ainda está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Dentro deste novo método que nós estamos utilizando para estimativas das variáveis fiscais, nós não consideraremos na receita para 2017 projetos que não estejam aprovados. Então, no caso da CPMF em particular, nós retiraremos isso da estimativa, uma vez que ainda não está aprovado, salvo se houver aprovação. Mas como ainda não está aprovado, esta é a metodologia que nós adotamos já para 2016 e passaremos a adotar isso para todos os anos. Nós trabalhamos com uma receita realista, apenas será considerado como receita aquilo que estiver efetivamente em implementação e em execução. O ministro também defendeu a proposta de emenda à Constituição, enviada nesta quinta-feira ao Congresso Nacional, que cria um teto para o crescimento dos gastos públicos. Diogo Oliveira afirmou que, se aprovada, esta proposta não vai reduzir as despesas mínimas de saúde e educação. O grande mérito dessa PEC é que ela não limita o que você pode aplicar em um ou outro, mas a discussão da despesa pública será realista. Nós temos um orçamento de X para gastar. Nós podemos gastar metade de X para a despesa A, dois terços, o quanto for decisão deste Congresso Nacional. Entretanto, é preciso ter a clareza que isso é uma decisão, isso é uma escolha dentro de um universo possível. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 5 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.